O acidente aconteceu no sábado por volta das 11 horas e 45 minutos na PR 182 próximo à comunidade Barra Bonita envolvendo esta caminhoneta EcoSport com placas de Matelândia que era ocupada por três pessoas. As vítimas, Bela Tereza Bas, de 69 anos, Ari Rui Bos, de 70 anos e Elisabetta Fossati, de 97 anos, foram encaminhadas ao hospital pela equipe do SEAT. Conforme a polícia rodoviária estadual que esteve no local, a caminhoneta seguia sentido Francisco Eutrão Realeza e invadiu a pista contrária, batendo na lateral de um caminhão Volvo com placas de faxinal dos Guedes Santa Catarina. Em seguida, rodou na pista, batendo também contra o barranco. O motorista do veículo disse que perdeu o controle da direção após dormir no volante. Depois do levantamento de dados feito pela polícia rodoviária estadual, a caminhoneta EcoSport foi recolhida ao posto da polícia rodoviária em Francisco Eutrão.